Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E bem galera, antes de começar o vídeo vai se inscrevendo no canal, deixando o like e compartilhando com os outros amigos Pra gente chegar a 30 mil inscritos, né? Que falta pouco, quer dizer, falta lá por 8 mil e pouco inscritos Mas a gente consegue chegar lá Uhum, mas ok Bem guys, hoje eu vou investigar mais segredos aqui do Tiquinho E bem, agora eu vou investigar o labirinto do Hug-Lug Tá Como é, deixa eu tirar essa névoa Não, 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 como é que eu morri tudo aqui Ae, pronto Agora vamos Ir pra baixo da terra Aqui ó, o primeiro já tá aqui ó Aham, mano, agora que eu parei pra pensar É muito fácil construir uma estrutura, não te engano É só pegar uns blocos e montar Hum Tá, vai, bora lá, bora lá Acabou Fazer esse efeito sonoro Tá, ok Mano, por que que esse jetpack não desliga? É Tá, é pra aparecer o O, aqui Esse bicho aqui ó Esse cara aqui vai ficar parado no ar Calma aí Mas ele não apareceu Opa, ou apareceu Sei lá Mas isso aqui Olha lá a casa do Do, 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 do A casa do A casa do Mano, sabe que é uma coisa que eles poderiam adicionar? Esse avião aqui de volta, mano Porque, mano, sim Ficou legal o meme do Do, 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 do Do cara lá aqui, né Mas, mano Ficou meio esquisito, tá ligado? Um outro segredo aqui ó Quer dizer, era pra ter um segredo aqui Tem um segredo nesse mapa Que, olha Pelo jeito ele foi removido Mas será É um lugar totalmente escuro O pessoal antigo do Tickinga Deve saber que lugar é esse Ó Ó Ó Já mudou aqui Não era assim Tá bom Aqui, aqui, aqui Tá, pera, pera Cadê a câmera? Vai, 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 vai Ó Ó Ó Ó É Ó Bom, calma aí, não ficou tão bom assim, não ficou. Tá, calma aí. Calma aí, ficou bom, ficou bom. Ó, agora eu vou pegar um portal, se liga. Não, calma aí, deixa eu subir aqui. Imagina se os monstros passassem por portais. Não. 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 Eu fiz algo que não devia. Não, não, não. Olha, ele deve aparecer aqui, ó. E ele fica fazendo esse barulho. Olha, olha, olha. Ele tá travado. Tô pronto pra te matar, menor. Fiz um barulho gigante ali, tá ligado? Hug da Silva Santos. Tala menininho. Calma aí. Portal, vai pra baixo. Por que eu não consigo pegar o portal? Foi. Nó. Aí eu volto, tá ligado? Cara, ele tava aqui. Velho, ele tava do meu lado. E ele não me matou. Tá, 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 tá. Calma, calma, calma. Deixa eu respirar. Meu Deus, meu Deus. Ali, ó, ele, ó. Agora tu vai ver, mano. Aham, toma. Não, pera. Tá. Então vem, mano. Então vem, então vem, então vem. E aí? Aham. Aham. Tá. Aham. Mãe. Ué Ah, tá Tá Ô, podia ter uma saída desse labirinto, né Hum Existe alguém que decorou esse labirinto completo, mano? Eu não Ah, devem ter decorado sim Porque teve uma atualização que o labirinto ficou sem teto, tá ligado? Olha a câmera aqui, ó Ô, câmera, deixa eu passar, por favor Muito obrigado Tá Ah, não 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 Foi Nossa, meu Deus Não sei o que eu fiz Tá, vamos olhar a câmera Vamos olhar a câmera Vamos olhar a câmera Porque a monitor aparece aqui, ó Aí, ó Ah, 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 safado Tá aqui embaixo Ó, se liga, ele vai aparecer aqui, ó Não Eu vou fazer ele ficar rindo Cadê ele, mano? Imagina, eu trago ele pra cá, tá ligado? Eu vou tentar trazer ele pra cá Será que dá? Ah, não Ah, não Ele atravessa a bloco, né Tá, peraí Calma, calabrinhas Mas, beleza, gente Eu vou acabar o vídeo por aqui E espero que tenham gostado Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal E falou E fui 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 Tchau.